Mudanças no DNA, a tecnologia criando a simbionte real. Antes de seguirmos com as explicações sobre o chip da DARPA, você lembra o que é a Black Go, um organismo vivo capaz de se auto-organizar mecanicamente, demonstrando uma energia sendo algo interativo. Por isso a Black Go tem a capacidade de se auto-organizar até mesmo com as células humanas. E é por isso que no filme Venom, acontece tudo aquilo com uma simbionte, uma simbionte que toma conta do ser humano. Agora observe bem o chip da DARPA. Benefit. É isso aí. É inacreditável. E não serão apenas soldados que irão utilizar esse chip, mas sim toda a população. E agora vamos ver uma explicação detalhada de como será essa tecnologia. A mistura da máquina com o homem. Isso irá mudar o DNA das pessoas. E a tecnologia do chip de hidrogel da DARPA é realmente algo que parece ficção científica. Como é que você o conhece? O que você conhece? O que você conhece? O que você conhece? Você conhece o Programme Manager na Biologia Technologies Office? At DARPA. Eu sou um antigo-duty Army Infectious Diseases Physician. and have specialized in addressing biological threats that can either be engineered or naturally occurring, such as Ebola or pandemic influenza. You'll be talking about one of the technologies that I actively manage, a company called Profusa, which is aiming at achieving tissue-level continuous health monitoring. Through the SBIR program, we funded them to solve an incredible technical challenge that no one else had been previously able to solve. The key innovation that was presented to us is they said, why can't we make a chemical substance that's really identical to what's underneath the skin, what we call the subcutaneous tissue, so that your body doesn't recognize it as a foreign body response. It just incorporates itself into the tissue. And we have a lot of examples now where a sensor put right underneath the skin can sense things like oxygen and other chemicals that are very important to our metabolism. And not just sense that for a day or a week or even a month, but we imagine that sensing these parameters can go on for a period of years. One of the most important applications to us is so that we can improve the health of our worldwide deployed military force. We feel a strong sense of obligation that if we're going to ask somebody to be deployed and to carry out their mission, that we want to keep them healthy. And this technology will give us a way to monitor if someone is getting sick. We imagine that we would be able to sense that very early and therefore prevent them from getting sick and prevent their complications, allow them to stay healthy and continue to carry out their mission. In addition, if our technology translates into general health benefit, we're very excited about that. So, in other words, we fund those national security applications. The company finds private sector partnership funding for that general health. Como podemos ver, a tecnologia se apresenta com muitos benefícios à nossa saúde. É realmente inacreditável, pessoal. Essa é a tecnologia que irá criar os chips de hidrogel da DAW. circa 1,500 m4s. Ilistrega